Olá pessoal, Gromash RPG, estamos de volta aqui com o nosso jogo de Baldur's Gate 3, depois de pegar a pólvora lá na última aventura, eu dei um longo rest aqui, né, dei uma adiantada para dar um longo rest, e aí vamos voltar para o jogo agora, que a gente estava praticamente sem magia, sem nada, então vamos voltar para o jogo, vamos lá salvar o alma pura Neri, né, que é o Droll, vamos lá, a gente tem aqui o mapa, Vamos lá salvar ele, eu dei um telepósito para voltar, ao invés de ter que andar, dei uma adiantada aqui no vídeo para não ter que fazer aquela volta toda, a gente vem para cá agora, né, vamos lá tentar libertar ele, agora eu tenho a pólvora, o paladino, a Kimberley, passou a pólvora para ele aqui, Vamos jogar aqui, e aí ela pode explodir a pólvora com o Firebolt, só tem que achar ela aqui, ela pequenininha, aqui O cara está usando um roupão normal, usando um roupão mais... O que é isso? Se tocar mais inocente, eu vou cortar sua cabeça, né? Eu sou o paladino, mano Não vou mentir, vou usar o paladino, vou ruir o paladino, eu sou o paladino Most curioso Não vou mentir, né, vou usar o paladino, eu sou o paladino, vou ruir do paladino Você não dá para falar comigo sem alguma revista, que foi a sua primeira e última errada, nem é isso, né? Thrym, coloque seu coração e serve-o para o Rhofei. Se ele é verdadeiro, deixe o absoluto salvá-lo. Sua deusa é meu juramento. Dweger, essa verdadeira alma nos matou. Deixe seu sangue provar sua devoção. Eu não posso falar de um barbário, eu sou muito parecido já. Cara, todo mundo aqui é de que nível. Cara, só o exame ganhou a iniciativa, todo mundo ficou para trás. Caraca, a Kimberley ficou por último. Ah não, a Kimberley foi a Fa-luça, a Clériga. Putz, cara, não era para tentar. Se empurrar. Tem que pensar muito bem aqui, gente, agora, porque o bicho vai pegar feio. Caraca, só tem troglodita aqui, cara. Só tem troglodita. Vou pegar capitão, então. Só que eu consigo paralisar. Deixa eu olhar os meus itens aqui. Rapaz, só tem troglodita nesse troço. Posso atacar ele? Não, tá muito bom. Não atordoa. Vou guardar meu Ki. Ainda tem outro ataque, né? Errei. Agora eu vou voar não. Nossa, eu fiz um estrago, hein? Vou ficar aqui. Só que agora é que todo mundo vai agir. Tem que tentar dar mag. Ainda bem quebrou. Tem que entrar em cima. Tem que entrar em cima aí, mano. E eu vou hunter-mar. Deixa a mag em paz. Ali já mesmo. Isso. O que você vai rolar? É. Ahn, a mulher tá... Fiz, fio. Ai. A mulher tá... Fiz... 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 Fiz de... Fiz... Fiz... Fiz.... Ainda controlou a mente do monge? Do exano. Iisano. Logo com o exano. Tem uma habilidade chamada Pio Do Maje. O que ela tem que fazer é sair daqui Teleporte pra cá Tem que agir cara Domínio da mente, cara, muita apelação essa parada aí O grupo já tá todo carcomido Eu não consigo atacar O que é isso aqui? Agilidade Exaustão mordagem Recebe mais um 4 quando sofrer ataque da picareta de profundo Ah, eu não posso andar, mano Leijamento Velocidade máximo momento é resolvido a zero Entendi vantagem, teste resistência e resistência Putz, entendeu? O que eu vou fazer então? Heroísmo Torna você algo imune em amedotamento além de resistência com pontos de vida temporária a cada tua Beleza Mantuário Namadinha Mas o heroísmo é concentration, né? Eu não posso atacar senão vai atirar Eu não posso atacar esse Então Eu não tenho recurso Então é isso aí, velho Infelizmente o paladinho não fez nada Salvo Não pode mudar minha mente não Ok Agora vamos dar uma cura pra galera E Vamos cachar essa magiazinha aqui pra brincar Terceiro nível Ae Ae Da pra cá Eu não consigo andar só um pouquinho pra dar dano nessa daqui, né? Então eu vou tomar ataque de oportunidade Ok Ou pera não A gente Aqui Aqui não vai adiantar então Sete Vou gastar isso aqui pra brincar Ae Pegar aqui os itens dela Bota de velocidade Não dá pra equipar Ah não dá pra equipar uma montanha Cabeça de peixe Anel de força absoluta Opa Eu só quero Tô pegando Ainda tem A pior que esse cara aqui é o chefão, né? Vamos tentar arriscar um A clériga tá aqui perto Vou tentar dar um paraliseiro Ai Que que é isso? Que empurrão foi esse? Pelo menos não tirou a magia Nossa 25 Que rito de dano Que rito de dano Ela tá com o que? Amarras 25 de dano Ah Que apelação Ainda Nossa Mãe Ué Que desfile E ai? Barbaria ainda E ai pra atacar a clériga? Ah malandão Caraca Passei no teste de concentração 2 testes seguidos Pera ai Agora eu posso andar né? Ah Se eu posso andar não Terminar logo os caras aqui Se não caiu Se não caiu Vou se catar full ainda Caramba O que eu vou fazer aqui? Eu jogo concentração no Jogar Santuário no Não vale a pena Eu vou vir pra cá Pra dar disadvantage nesse cara aqui Time to push my luck again Esse cara tá com uma Eu já tá com beat 3 Vou andar só um pouquinho pra cá Aí Aí eu ando um pouquinho pra cá Aí Vou dano nesse cara aqui também E Esse aqui Esse aqui é ação né Tentar dar um daninho aqui Do segundo nível nele Nossa Tirei crítico 59 de dano Cara Dei 59 de crítico Deu muito certo que eu quis fazer Tá Agora eu vou curar Tem que curar aqui Tem que curar aqui isso Há uma cura muito grande Mas Vamos vir pra cá Caraca Clériga MVP hein A maga caiu Ah, ele está assustado Tem alguma coisa de cura Alguém tem alguma coisa de cura para dar para ele Tem Tá, pois, amor Boa Será que eu consigo me esconder aqui, eu acho que não Ih, caralho, acho que eu consegui Com o poder do meu Shadow O cara também ficou invisível Com a maguinha, sacanagem Eu vou a maguinha com o Crisco Mas eu me vinguei com o Crisco no cara Ah, e aí, não me viu? É, não me viu Apareça Ah, o clérigo dá de sopa O monge dá de sopa Ah, agora ele defectou, me apresenta Que mal Não adiantou nada Me escondi, o cara me deu dois critiques Sei lá Ele está com um remage ainda A clériga está sendo Ah, a clériga está sendo MVP da galera Ah, que isso Não morreu, velho Não, tem que roubar esse cara Não, tem que ficar com a capa Para poder ganhar a cura da clériga Ih, está com o filho da mente Não, peraí, mulher O que você está fazendo? Calma aí, mulher Caralho Tem que salvar, tem que salvar a magra, cara Ah, não tem movimento suficiente Ah, pegou 21 de dano Putz, caralho A clériga está Arrebentando, velho Se não fosse a clériga Já tinha dançado há muito tempo Olha o perrengue Caralho, ainda tem esses caras aqui Tá boi Não, passa ele a concentração Caralho, está muito perrengue isso aqui Caralho O exame vai morrer, cara Ih, ele foi para cima da magra Perrengue Foi para cima da magra Pior que ela não pode fazer nada A magra ficou inútil nesse combate Não tem nada aqui que eu posso fazer Eu só tenho minha ação bônus Eu não posso fazer nada Vou empurrar o Nether lá para baixo Mas eu nem for o seu tempo para fazer Ainda tomei dano Boa, imbecil É, não posso fazer nada Nada vai estar no meu caminho Cara, a Valadinha não tem que atacar, velho Não tem o que fazer Ela cura o... Não, você vê que o meu Leherent vai curar bem mais, hein Vai curar bem de HP dele E eu posso usar o meu soldado nela, ó Hum, tá fora da vista Fora da vista Então, gente, onde que é a coisa que eu posso fazer Acho que nem isso eu posso também Posso atacar ele não? Não, não quero atacar esse cara Também não Ah, a única coisa que eu posso fazer é isso Tentar ir lá ajudar ela Se eu for para lá eu não vou ter movimento para Curar todo mundo É um perrengue do caramba Vou fazer o seguinte Não, vou curar ele Vamos fazer o seguinte Não, mas é Se eu usar a Espiritual App também vai dar ruim Vou dar o máximo que eu puder Ah, não vai pegar ela, cara Desculpa, filho Olha o que dá para fazer Também não dá para Não vai adiantar nada Um lugar para guardar magia O monge Ups, não tem movimento para chegar lá O que é isso Será que está sem action? Por que? Ah, porque ele levantou É verdade Então eu uso o meu bônus extra Só deu de 6 de novo É, a situação está feia aí, galera Desviar projetos Não fiquei preso ainda Que isso Tirou minha magia Acho que é um sapado Ah, não sabia Deu um balão Sem piedade Ah, tomou 16 de down de queda Beleza Caramba, o paladino não consegue fazer nada Vou atacar Não tem tempo para merce Destruição Interessante Vai ficar tomando dano Só que agora ele caixou com o que? Me arremia Simulacros piscíquicos Simulacros piscíquicos Uma decisão divina Não consegue furar a clérica Não consegue furar a magia Putz, isso vai Isso vai dar ruim Não vou conseguir Desparar Tem que furar a magia, cara Descer Nossa, a situação está complicada É hora de furar a minha luta de novo Putz, não tem ação Da vez que cai Vem pra cá Só pra descansar aqui Fica quietinha Usar Usar o setup Vem pra esses caras aí Um ataque normal Time for some bloody work Consegui furrar Yeah, consegui Vai pra lava Ok E vou pra cá E vou dar um tiro nesse cara aqui E vou dar um tiro nesse cara aqui Fadou logo de primeiro Só vou falar Agora perrua Errou Precisamos de não tiver uma poção aí Agora Matou alguma poção Caralho, está muito perrengue Ainda tem isso aqui Ainda tem isso aqui Nossa, está com oito Ah, o mágoa Por isso que ele foi logo derrubando o mágo Não Vai ter que acertar ele agora Pior problema Eu acho que ele está dando dano Simulacros psíquicos 3 Hum E se eu for lá Salvar ela Vou ter que tocar E aí galera Atacar ela Pena que não dá pra ter Matar esse nele logo Caralho, não cai Ele caiu velho Atirou a concentração dele Ele está tomando dano ainda Ou não Não está Que desgraçado Eu tenho um outro ataque Mas eu também estou Na capa do Batman Vou deixar o Monk Vou deixar o Monk Ah Vou falar tiro no carro Essa não Aí Nossa 33 de dano Eu caí Mas eu acertei Olha Sobrou só a carcaça Do bicho aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma cura Aqui pra Não, não tem cura nenhuma Não tem cura nenhuma Aqui pra Nossa O que eu tenho que perder? Tem alguma cura? Não tem cura? A clerica vai estabilizar A clerica vai estabilizar Então o que eu vou fazer? Vou atacar aqui Esse cara está invisível Espero que esteja mais ou menos aqui Vamos ver O cara pegou ou não? Não sei se pegou Acho que pegou Acho que pegou Tem isso aqui Ah, isso aqui não dá pra saber Que está invisível Ah, acho Não sei se pegou Será que eu estou mudando Se eu entrar aqui? É Só vou falar dinheiro Peraí Vou fazer o seguinte Vamos pra cá Vou salvar você Você merece, meu amigo Você deu um dano cavalar Agora eu não sei se eu vou conseguir Vamos ver se eu vou tomar o dano Ah, não Não tomei dano Que bom Mas também Eu errei Mas também não tomei dano Aí tomou 11 Ah, acertou Que filho da mãe Que filho da mãe Olha Filho da mãe Não Toma Toma Apaga o que você brinca não Faz ele de volta aí Caralho Olha como é que eu fiquei Gente Foi o combate mais perrengue Não calma que ela está caída ainda Caralho Eu tenho uma luz na minha mente Bem Vinheta Sua boca aí Ai Caralho A tela está até vermelha Olha a situação da galera 5 1 18 E 1 Então ela vai usar uma magia aqui Pra curar a galera E vão dar um short rest Pessoal Que combate foi esse Vamos revistar lá O alma A punição A ver se ele tem alguma coisa Aqui Eu vou dar um parasita aqui Tem uma lira aracnídea Tem uma bota de passos noturnos deteriorados Passos nebulosos Ah, isso é bom, cara Vou deixar com a Kimber ali Lanterna quebrada O objeto catches your eye A lantern, it seems And no light flickers within A thick layer of dust coats the bottom of the lantern Ok Investigar Hum, ficou tudo escuro aqui Ficou bug aqui Ah, botou Não foi o fuel que lit this lamp Hum Mas magia Ok Ah, saí Eu não tô Tanto seguro Man Uma rapiera legal aqui Não tem proficiência de rapiera aqui Bom, é boa essa rapiera, hein Cara, a cabeça do maluco Pegar tudo aqui Comprometido prazer Caralho Não tem um momento Peldrum Você está bem? Por favor Não 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 Deus Vem Meu Deus Ah, eu estou usando esse capacete aqui, cara Não pode tomar ataque crítico Ah, não Foi do Skitton Não tomei nenhum ataque Cara, mas eu dei os dois críticos Foi o da Clériga e o do Paladino Que destruíram Oh, não Bom, gente Só vamos aqui O Belton Vamos falar com ele Beldrum Beldrum Eu estava tão preocupado Eu estava tão preocupado O que o Nere te machucou? Não, não Eu estou bem O que o Sérgio te machucou? Oh, quem me importa Nós estamos juntos agora Obrigado, Ironhand E você não pode ser Mas você vai lutando como ele Não Eu estou desculpado Não me enganxate Mas, por que nos ajuda? Você é um deles, não é? Não Não Ele está tudo E ele está tudo Glittering gods Eu deveria ter conhecido Eu deveria ter conhecido Ele estava muito bem Estou bem Os Gnomes de Ironhand Honham suas mortes Com o Balbron E isso me Fazer rápido Nós precisamos encontrar o Balbron Agora Você é um pouco tarde, Bacchus, meu garoto. Ele já foi enviado para as Towers do Moonrise. Nós fomos apenas slave-hands para o culto, mas não Warburon. Ele conhece as coisas. As coisas que eles querem saber também. O que ele tem que se misturar agora? Mais seis, cara, vamos falar de novo. Quase que não consigo. Ele só conseguiu entender a fórmula quando o culto nos derrubou. Então, ele arruinou a coisa. Se há um único copia, ele está sentindo na cabeça dele. Esses absolutistas tiraram e fizeram Rune Powder, eles poderiam solucionar o resto da costa. A mente dele, né? Um parasita. Então, teremos que... Você realmente seria, não é? Mas não nós. Minha gente não pode se sentar. E nós temos um negócio de volta na cidade. Estamos aí para isso. Estamos uns paladinhos. Nossa, a plébica está linda, hein? O negócio é o que nos enviou depois da Paulda para começar. Agora... Teremos que fazer outros arraigamentos. E, apenas assim, você deixaria o Wulbron por trás? Eu sabia que vocês eram fúlicos, mas eu não sabia que você era cruel. Se você sabia o tanto quanto você acha, meu garoto, O Wulbron pode ter mantido por você. Eu admiro seu riso e seu optimismo. Minha gente vai encontrar um lugar para se regrupar no rio. Então, para a cidade. Se você se encontrar na Paulda, nos encontre. Então, gente, vamos terminando hoje aqui o nosso gameplay. Foi um combate tenso desse. Eu cheguei a ficar tenso aqui. Olha o banho de sangue que aconteceu aqui. Então, a gente... Depois dessa empreitada, eu acho que foi um combate bem... Bem perrengue, né? Mas foi legal. Então, vai acompanhando a série aí. Daqui a pouco a gente deve estar chegando em Pauldus Gate. A gente está no ato 2 ainda do jogo. Eu estou muito desculpa. Gromestre se despedindo. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.